ae galera, beleza estava trazendo aqui um review do blitzb friendly, galera a Gameloft adicionou máscara no jogo a máscara não é tipo a máscara do chapéu do médico, então barril, franja, médico, gente todos aqui ó, já comprei todos, esse menos esses daqui, comprei os que eu achei legal, aquele esse daqui, vamos ver aqui que mais de novo tem, tem aqui ó, deixa eu ver aqui o sistema VIP ó, tem VIP nível 6, pra vocês ganharem esses prêmios aqui, você tem que ser VIP, agora o VIP não fica mais permanente, você tem que tá comprando diamante ó, cada diamante vai, comprar esse quadro diamante é VIP por 6 dias, acho que é por 6 dias, daqui não sei muito direito, então, e se vocês atingir, esse nível aqui vocês ganham arma de graça, na minha outra conta, essa conta aqui não é minha, na minha outra conta eu ganhei, já ganhei essas duas aqui, já ganhei essas armas aqui, não tem mais nada aqui, ai essa arma, essas armas aqui VIP tem a, a pistola supersônica, rifle sônico, a comando cupido, festa de natal, lança foguetes de artifício, canhão de festa, doce explosivo, explosão de doces, gelador premium e abaixo de zero é o Jefferson, o escudo tá a mesma coisa ainda, aqui também tá a mesma coisa, a única coisa que eu achei chato é que o, o VIP não fica mais pra sempre, sempre até que tá comprando alguma diamante, depois eu, deixa eu ver, peraí, aqui é o espada não, caralho ó, mais de noite depois eu vou trazer uma gameplay da, uma gameplay aqui do jogo, como é que ele tá, então, fica por aqui, falou.